Música Vamos lá galera, mais um vídeo de missão secundária aqui em Horizon Zero Dawn E dessa vez é a missão Um Momento de Paz Então o que acontece? Nesse acampamento Banuki aqui, existem máquinas dóceis O que a gente precisava fazer era explorar o campo Banuki, é uma tarefa que a gente já fez E agora a gente precisa investigar para tentar descobrir o comportamento dócil dessas máquinas Encontrar uma explicação para esse comportamento Essa missão ela está bem aqui, neste ponto do mapa E vamos lá tentar encontrar essa explicação misteriosa Opa Tá vendo? As máquinas aqui, elas estão de boinha E eu acho que eu preciso falar com alguém aqui, só que eu não estou vendo para onde o jogo Ela deve ser durona para ter saído do território sozinha Ver essas máquinas, tão de perto assim é... Cocô de cortador Que foi? Cocô gelado de cortador O devastador me trouxe Eu o persegui pelos rivais onde matou um caçador do gelo, o partiu em dois Eu aceitei um ótimo desafio, mas quando chegou aqui, a Furio deixou Isso não é legal? Chikuki disse que é dádiva A dádiva é só um prêmio que não mereceu As máquinas precisam desafiar a gente Agora estou presa protegendo os xamãs Eu não gosto de passar todo o tempo sem caçada Deixe os meus músculos tensos Boa caça Não assuma que a caçada será mais fácil, só porque a terra é mais quente A caçada exige preparação total Essas terras estão cheias de ruídos Mas é só ruído Não somos Algum outro herá que está atrás do nosso Caramba, ninguém fala comigo para dar procedimento na missão galera Deixa eu ver se eu perdi alguém aqui Vamos subir aqui Não, complementar não vai dar andamento em nada Para cá acho que não tem mais ninguém Vamos subir aqui Tem algum ponto descalado aqui? Ah, ele está me dando o ponto da missão lá em baixo Será que eu tenho que investigar com o foco? Xamã Você também está tentando entender as máquinas aqui? Sim, Nora E dedicando tempo aos meus estudos Cá entre mim, você e os espíritos É bom ficar em paz Não só das máquinas Há muitas mudanças em Banur Os caçadores e xamãs brigam sem parar Sobre o quê? Sobre lidar com um mundo mais duro Os caçadores não querem que volte a ser como já foi E nós xamãs nos vemos capazes de explicar cada vez menos Há tantos exilados agora só vagando Aqui, ninguém briga Então, eu acolho o mistério Talvez as máquinas também gostem de se separar de seus rebanhos Saudações, Nora Eu sou o Tikuk Xamã Eu... Nunca vi algo assim antes A luz azul é forte aqui Meu povo viajou para longe das colinas de Banur Afim de experimentá-la por si mesmos A luz azul? A luz dos espíritos das máquinas Está ao nosso redor Ela está sobre nós Era assim anteriormente Antes de ficarem bravas Eu sei sobre a desordem, mas... Não sabia que tinham máquinas assim tão calmas O que tem aqui nesse lugar? Não temos convicção Cantamos E ouvimos O que as máquinas cantam As máquinas cantam Para vocês? Umas às outras Você é caçadora Já deve ter escutado A comunicação E hinos Os chamados E gritos Não é pra gente entender Mas os xamãs tentam interpretar Qual foi a canção Que as irritou tanto Que as virou contra nós Qual canção As acalma? Será que toca no ar daqui Pouco além da audição? Como é que nós podemos Curar esse mundo? Qual é a do grandalhão? Fui atraído por uma tempestade No início achei que o lamento fosse do vento Passando pelo rosto gelado da montanha Mas não Era a canção do tirânico Encontrei o agachado sobre as ancas Seu metal imóvel E me abriguei debaixo dele Após a tempestade E o fim da canção Talvez o espírito tenha saído da carcaça Ou talvez Ele descanse Ainda vivo Então não desmanchamos e limpamos esse aí Ele recebe o cuidado que merece Posso dar uma conferida por aí, Ticoque? Fale Troque Escute Fique à vontade Nada de mal acontecerá aqui Então não são os Banuki que estão fazendo isso É esse lugar Eles não enxergam mais Talvez meu foco sim Caramba, que saco Ele falou de um tirânico É, nesse bosque eu passei a mão com o flanco de metal de uma máquina matadora sem ameaça É verdade Algum outro Herak está atrás do nosso rebanho Vamos alegar primeiro o sangue Mas isso vai exigir esperteza Três horas depois Se revelam pra você Finalmente Achei Um sinal E a origem dele está no alto da montanha É melhor dar uma olhada Nossa Tá merda Como é que eu ia adivinhar que tem um sinal lá em cima Oi, eu apontei o foco pra tudo quanto é lugar O ar está ficando rarefeito Nem dá pra acreditar que os Banuki vivem ainda mais ao norte É quase pra ver a terra sagrada daqui Nenhuma saudade Esse Falcinho, será que é amigo? Estão só esperando Deve ser um bom sinal São, porque senão eu ia conseguir converter Não pense só nos seus cacos chufos E um bonde que te enviou Acho que cacos compram até consciência Deixa pra lá Garota Nora tem que deter os outros Logo em frente A gente se esgueirou até aqui E descobriu um aparelho antigo Certo como o aço Que era aquilo que afetava as máquinas Os outros bugos votaram Para levá-lo até o pico mercante para leilão Mas já está bem estragado Como se tivesse caído do céu A gente tentou impedir-los de escavar Sem aquela coisa aqui Os Banuki vão ser massacrados Eu irei detê-los Vocês dois venham fora daqui Acho que já causaram danos suficientes É Eu concordo plenamente O que foi que fez? Quem é você? Você não é uma dessas Banuki Cheguei tarde Deixa eu ver isso Calma, calma Somos nós que é o nosso trabalho E você quer se meter Qual é o valor disso pra você? Acho que está errado Você teve a ideia Você começou Agora finalize Tudo bem Talvez não passe de sucata Mas até sucatas tem preço Então me fale Quanto vale pra você? Vale mais pra mim do que vocês Ainda querem negociar? Esqueça Tudo que o Leste já me deu Foi um dedo roxo Nossa, que atrapalhada que fizeram Defeito catastrófico Há muito tempo E ainda assim emite um sinal Enfraquecido Tenho que voltar ao campo Antes que as máquinas o destruam Não Elas já começaram a atacar De volta à caça Máquinas furiosas Afastem-se Caçadores Protejam o campo Façam o seu melhor Isso Pode rugir à vontade Eu não tenho medo Escute minha canção Máquina Ela é afiada De volta à caça Eu achei que ele tinha morrido Outro cilindro Olé Vou pegar o loot aqui Missãozinha Fácil e rápida E eu Vacilei Faz parte Nora Você sabia que essa mudança Ia acontecer? Não Exatamente Mas sei que muita coisa Tá mudando no mundo Agora foram forasteiros Os Oseram pensavam Os Oseram não pensam Eles nunca vão entender O equilíbrio entre nós Entre homem e máquina Agora a luz azul se foi E nos restam muitas canções Porém mais de lamento Do que de gratidão Mas e agora Você vai voltar para a sua terra natal? Quando ensinamos os jovens A andar sobre o gelo Dizemos O segredo é Dar um passo De cada vez Talvez um dia A gente entenda Os mistérios das máquinas Assim espero Boa sorte E é isso aí galera Mais uma missão secundária Concluída E eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma